Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos jogando? Total, total nos Estados Unidos eu acho que eu morei lá quase oito anos Mas você foi expulso da escola, o que aconteceu? Era de... Mano, eu estudava no colégio Meninópolis sabe, que fica ali no Brooklyn eu sou do Brooklyn, né sou nascido e criado aqui em São Paulo sou paulista, paulistano nascido na Avenida Paulista, eu sou São Paulo sujo, no jeito concreto poluição e aí nós somos mas eu sempre fui do Brooklyn e eu estudava no colégio Meninópolis mas era que tinha uma série de regras, como funcionava ah, se você não faz a lição de casa você ganha uma marquinha, sabe tá bagunçando na classe, ganha uma marquinha a cada três marquinhas você tinha uma advertência a cada três advertências você tinha uma suspensão a cada três suspensões você era convidado a se retirar mas eu era o mestre das marquinhas eu sabia até onde tinha a parada e eu sabia onde controlar nessa classe, naquela mas foi o que aconteceu o pessoal pediu pra eu sair a gente aceitou o convite tá certo é, e aí eu fui parar numa escola pública que era o Lineu Prestes que é já mais pro pra Santo Amaro boa, boa mas você não acha que uma coisa que eu fico pensando assim é essa fato por exemplo você muda de uma escola particular e vai pra uma escola pública e muita coisa muda na tua vida porque é uma outra realidade você não acha que essa por que que eu pergunto isso? porque quando as vezes a gente tá num momento confortável na zona de conforto a gente não se mexe pra crescer essa que é a verdade você acha Ninja você não acha que tomar umas porradas da vida tomar umas chacoalhadas faz a pessoa se tornar uma pessoa melhor? eu acho não eu tenho certeza absoluta certeza absoluta porque é onde tá toda parada por isso que eu amo comparar tudo com o basquete e você vai ver aqui você vai sair apaixonada pelo basquete quando acabar esse podcast com a graça de Deus você vai ver porque o basquete é o seguinte o basquete ele é o jogo da vida ele é o jogo da vida tudo que você passa dentro da quadra de basquete tudo que acontece ali é exatamente o que acontece na vida e com as chaves pra você já sair então o basquete assim como basquete como na vida é um jogo de erros não é um jogo de acerto todo mundo acha que é um jogo de acerto mas não é porque a única certeza que você tem na quadra de basquete é que você vai errar não tem como você pega o Stephen Curry que é o melhor arremessador de todos os tempos sabe arremessando de 3 ele vai meter 5 de 10 5 bolas ele vai errar garantido então é a maneira como você vai superando a maneira como você supera essas adversidades o que faz você crescer mas o ponto chave da história que você está falando aí que é o seguinte é expor a criança a um maior nível de experiências possíveis que ela possa ter isso faz toda a diferença isso mudou minha vida completamente circular em todos sabe os lados ser exposto a todas as coisas por isso que colocar a criança pra praticar esporte faz toda a diferença porque quando a galera entender que o esporte ele a galera o esporte no Brasil é o seguinte o pessoal acha que o esporte é hobby e o esporte é educação ele é o complemento da educação as situações que você vai passar ali não tem como você reproduzir dentro da sua casa por mais estruturada que a sua casa seja por tudo que você tenha não tem como você reproduzir quantas pessoas aqui agora ainda mais a nossa geração quantas pessoas não são filho único então é tudo pra ele é tudo pra ela atenção totada sabe então e dentro do esporte você tem um contato com todo mundo todo mundo então eu lido com milionário eu lido com maloqueiro eu lido com gay eu lido com uma pessoa sabe que é totalmente indisciplinada e você vai tendo e através dessa troca dessa convivência você vai aprendendo e formando a sua personalidade baseado no que cada um tem ou ninja e assim é muito louco é muito louco e assim não sei quantos anos você tem eu agora tô com 730 sou um vampirão só de experiência o que? e eu sou Benjamin Button olá hein gente se tiver Benjamin Button mais jovem mais sensacional mais espetacular eu tô com 42 eu também quero viver eu quero pegar essa fórmula aí do esporte que vive 700 anos venha eu tenho 37 eu acho que você é mais novo que eu não eu tenho 42 42 bom estamos próximos eu cresci jogando futebol na rua eu cresci jogando basquete apesar que não era muito bom mas jogava ou seja o que eu quero dizer quando a gente era criança a gente andava de bicicleta a gente jogava taco na rua lembra do taco que a gente rebate na rua ou se lembra eu sou o tricampeão universal de taco então é cara porra e pô a gente cresceu na rua fazendo esporte hoje em dia a criançada tá muito no game tá muito no computador o que você acha que tá acontecendo e fazendo até um comparativo entre a velha geração e a nova geração que tá aparecendo é porque nós somos muito privilegiados né André você tá aqui a Carol tá aqui também porque assim o que eu falo pra galera nós pegamos o melhor dos dois mundos a gente pegou o mundo sem essa tecnologia e com a tecnologia o melhor dos dois mundos essa convivência de rua essa parada nossa aquela coisa pra você conhecer uma menina você tinha nossa senhora você tinha que ser muito valente você tinha que mandar cartinha na escola você tinha que ir lá e quando você fazia uma ligação era um telefone só na casa pra todo mundo e você ligava e rezava pro pai dela não atender não é igual o Instagram você é louco você já sabe quem é a menina antes de você a mãe escutava na linha lembra que a mãe escutava na linha a conversa dos filhos então assim você tinha que se virar então assim os pais não sabiam onde estavam os filhos né você saia de casa mãe tô na rua você tá literalmente na rua né então assim a gente teve essa criação e hoje comparando com essa geração eu vou te falar André hoje eu tô eu agradeço a Deus porque agora nós temos um trabalho sim que é fazer esporte pra galera sim mostrar pra galera a importância dessa parada porque quando eu fui pros Estados Unidos eu conheci tudo aquilo mas eu já fui criado no esporte aqui no Brasil sabe não me entendo errado tem muita gente que dedicou e dedica a vida pro esporte e faz um trabalho espetacular sim com certeza sabe eu sou fruto de um deles né eu passei na mão de muita gente espetacular em vários esportes que eu pratiquei muito esporte meus pais foram muito inteligentes nessa parte porque é o que eu falo gente ocupada não tem tempo de fazer merda concordo você tá ocupado é verdade é aquela velha frase né cabeça vazia oficina do diabo completamente e quando você tá no esporte você tá praticando porque isso sabe imagina eu ponho esse contexto agora a gente tá falando do jovem mas ele serve pra todos né mas o jovem aí você acabou você saiu da aula eu tenho treino e no esporte é essa parte que assim ó eu gosto de usar essas as comparações pro pessoal entender ainda mais quando a gente tá conversando com um público diferente então vamos lá você pega um delinquente um cara que não respeita absolutamente nada uma menina que não tá nem aí pra nada você coloca ela dentro do esporte vamos ao basquete como referência né mas isso serve pro esporte mas o basquete pra puxar sardinha sempre pro nosso lado porque é maravilhoso e o pessoal não vai se arrepender bola fora é fora sim cesta é cesta então querendo ou não inconscientemente essa pessoa já começou a seguir regras ela já começou a se enquadrar sim inconscientemente e essas coisas que o esporte começa a fazer pras pessoas um grande exemplo que eu uso e isso a gente vai ver cada vez mais claro que hoje a gente teve a pandemia que mudou o planeta inteiro e tudo mais mas eu gosto sempre de usar o exemplo da água eu pego a água e eu faço o seguinte vamos dizer que a gente tem essa garrafa aqui pra todos nós e a gente tá jogando na quadra tá no sol tá daquele jeito verãozão brasileiro pegando fogo e nós estamos jogando nós só temos isso se eu pegar essa água agora fizer assim André olha aqui quer um gole aí você vai falar o que? não quero obrigado não quero obrigado espera a gente tá correndo dez minutos embaixo do sol um absurdo aquele calor e aí é onde eu falo que vira um cálice sagrado você esquece todos esses seus tipos de preconceito tudo que você tá passando e aí o preto passa pro branco que passa pro rico que passa pro pobre que passa pro gay que passa e todo mundo você começa ali aprendendo já a dividir e de cara vamos dizer sempre tem e sempre terá personalidades diferentes graças a Deus o moleque que vai beber isso aqui tudo e foda-se André tô nem aí pra Carol vocês se viram então ali quando você tem um educador um cara bacana um cara zica comandando a parada eu já identifiquei uma característica que a gente precisa trabalhar nele